Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos! Muito boa tarde, São Luís, região metropolitana, e todo esse nosso Maranhão. Muito obrigada, tá? Muitíssimo obrigada por permitir o meu acesso e o acesso de toda a nossa família ao seu lar. São meio-dia em ponto, graças a Deus! Mais um dia, mais um momento, mais uma possibilidade, mais uma respiração. Então, ei, são tantos mais e que bom que a gente tá por aqui fazendo companhia pra você aí do outro lado. E a nossa companhia tem hora, até as 13h30 eu tô contigo, nesse clima de informação, de notícia, mas com bom humor, com esperança, com coragem. Afinal de contas, a vida a gente já tem, né? A gente já sai na frente. E que bom ter você aí do outro lado. Não importa a distância, tá? Não importa onde você está. O que importa é que você ligou, tá com a gente. É a nossa interação de todos os dias, de segunda a sexta-feira. É isso aqui, ó. Eu fui tão inocente por acreditar e ainda me amava. Vamos embora, porque são meio-dia e um minutinhos. Meio-dia e um minuto. E eu já começo te atualizando tudo que é informação. E olha, é direto do nosso jornalismo, tá? A apuração da notícia e tudo isso aqui, trazendo pra você. Começo destacando aqui, então, a nossa abertura, dizendo, falando sobre um crime macabro. Olha, minha gente, um homem matou uma idosa com requintes de crueldade. Isso aconteceu no bairro da cidade operária, aqui na capital. Daqui a pouco eu trago as informações. A polícia civil apreendeu 40 quilos de maconha durante uma operação em Açailândia, interior do Maranhão. E quase 2 mil novos casos, olha, gente, quase 2 mil novos casos de infectados são registrados pelo novo coronavírus em menos de 24 horas no Maranhão. E aqui na capital, um suspeito foi baleado por um homem que impediu um assalto a uma lanchonete. E ainda nesta edição, a Caixa Econômica Federal segue pagando a segunda parcela do auxílio emergencial. Tudo isso e muito mais. E a partir de agora, no seu, no nosso Horadê, que já tá no ar. Vem-te embora! Tocou a campainha, gente! É pra chamar todo mundo, é pra avisar, é pra marcar. Tamo por aqui! Eu sei que você tá por aí também. Então vem-te embora, Alexandre! Vem pulando! E aí, meu Deus, ele vem aí desfilando, ele vem, ó. Ele vem desfilando. Tá lindo! Agora! E aí, não pode, não pode! Não pode, a ciúme! Começou! Começou, meu povo! Meio dia e três minutinhos! Olha, quarta-feira fala, né? Metade da semana a gente já tá vencendo. Você já parou pra pensar aí? Olhou pra trás assim, ó? Elas, eu nem sabia se eu ia conseguir chegar aqui na quarta-feira. Hoje já é quarta, meu povo! Pois é. Se a gente fecha o olho e abre, já passou. E aí, quando passa, passa de verdade. Mas olha que a gente consegue. Você parou pra pensar aí que quando a gente coloca pra fazer, a gente faz? Mas é claro que tem que ter uma boa força de vontade. E depende de quem? Depende da gente. Pra hoje, quarta-feira, o que depender de você, que você possa fazer, faça! Não deixa pra outra pessoa executar, não. Se depender de você, executa, faz, fala, externa, mostra. Não deixa pra depois. Porque quando você se espantar, fechou o olho, abriu de novo, já passou. Pensa nisso. Meio dia e quatro minutinhos, meio dia e quatro minutos. Vambora quebrar essa distância? Vamos! Quebrar esse gelo? Vamos lá? 9196-8622. 9196-8622. A gente desaba com essa tela. Sabe disso? Claro! Mandando sua mensagem pra gente, colocando aí aquilo que você quer. Claro, né? Sugerindo. Sei o que você quer. Só quero, Kate, falar com vocês. Manda! Manda aí sua mensagem no 9196-8622. Você já sabe que esta tela aqui não está aqui por acaso. Ela está aqui por você. Esse aqui é o nosso objetivo. Atender ao seu chamado. E por falar em atender chamado, daqui a pouquinho a gente vai mostrar aí no nosso quadro Você Faz a Notícia, duas cenas registradas aí na nossa capital que eu vou te contar, viu? O drama que a população anda passando. Mas já já eu trago pra você, tá bom? Com toda a nossa região metropolitana, interior do Maranhão, você pode fazer a notícia também. Aliás, você sempre vai poder fazer isso por aqui, sugerir pautas, contribuir aqui com o nosso horadê. E pode também, onde quer que você esteja, mandar aquela mensagem marota, aquela imagem. E a gente está aceitando, tá? 9196-8622. E por falar nisso, você está vendo também que já está aí, né? No cantinho da sua tela, o nosso QR Code é pra te lançar lá pro nosso portal MA10. Lá você fica informado 24 horas. Basta acionar a câmera do seu celular, direcionar aí pra tela e vai fazer a leitura desse QR Code, tá? Não tem o Kate no meu celular, nem sei o que é isso. Primeira vez que eu estou ouvindo falar, não tem problema, né? Até outro dia eu também nem sabia o que que era. É só você ir lá no Play Stories ou então no App Stories. Aí você baixa, coloca assim ó, leitor de QR Code, que aí talvez não tenha no seu celular. Vai aparecer, baixa aí pro seu celular quando tiver tudo certinho. Você pode fazer esse movimento de acionar a câmera do celular e vai direcionar pra o nosso site MA10, tá? Portal MA10. E por falar nisso, também já estamos ao vivo, né? Lá pelas redes sociais, Facebook, Instagram. Todo mundo ligado aí, o importante é a gente estar assim, conectado. E por aqui a nossa conexão é 24 horas. 12 horas e 6 minutinhos, 12 horas e 6 minutos. Queria muito pedir sua atenção, tá? Sua atenção pra uma história que eu vou contar e abrir o programa de hoje dizendo exatamente uma história que aconteceu e que chama a atenção e que faz assim ó, alerta. A gente abre o programa de hoje com essa história considerada macabra. Ei, presta atenção aqui o que eu vou te dizer. Essa história resultou em mais um feminicídio. Uma idosa de 66 anos, ela foi morta com requintes de crueldade por um homem que utilizou um pano de prato. Ele que já fazia ali parte, já sabia da rotina da família, da senhora, morando só. Pois é, ele pulou aí o muro, entrou na casa. E quem vai contar essa história pra você que aconteceu lá na cidade operária, aqui na capital, é o repórter Eduardo Bueno. Meus amigos e minhas amigas, o caso que eu vou te contar agora vai te surpreender. Não só por ser um crime de feminicídio, crime bárbaro registrado aqui em São Luís, mas também sobre alguns detalhes que a polícia encontrou na casa do autor, do suposto autor desse feminicídio. O caso foi registrado aqui no bairro do Recanto dos Signos, que fica na região da cidade operária, na capital maranhense. A vítima foi identificada como Joana Diniz. Você vê a foto dela aí, ela tinha 66 anos, portanto já era uma idosa. Ela estava sozinha em casa, morava sozinha, quando foi surpreendida por um vizinho. Vizinho que já teria feito vários serviços de manutenção da casa dela. Só que nesse dia, o que o vizinho pretendia não era fazer um serviço no imóvel da idosa. Ele pretendia matar. O delegado que chegou até lá, o imóvel da vítima, ele trouxe pra gente mais informações sobre as investigações de mais um feminicídio registrado aqui na capital. Nós estivemos no local, junto com o Instituto Criminalística, levantamos diversos dados, diversas informações no local, e com provas materiais e provas testemunhais, acabamos identificando o autor desse fato, desse crime de feminicídio. Chamou a atenção que o autor desse crime, ele quebrou os celulares da vítima, né? Então a vítima tinha pelo menos quatro celulares, né? Dois mais modernos e dois mais antigos. Ele quebrou todos os quatro e levou os chips, né? Com certeza numa intenção de dificultar a obtenção de prova por parte da polícia. O que mais chamou a atenção da polícia foi o que eles encontraram a seguir. Eles foram, então, até a casa desse vizinho. E no quarto do suposto autor do crime, os policiais encontraram um cenário macabro. Quando a gente tomou conhecimento da identificação, da identidade do acusado, a gente esteve na casa dele. Ele não estava presente. Foi mostrado o quarto desse rapaz e chamou muita atenção o fato dele ter uma certa adoração pelo demônio, o satanismo. Existia um tabuleiro de uma espécie de jogo que se utiliza para conversar com demônios, com entidades satânicas. E esse fato chamou muito a nossa atenção. Não sabemos ainda se existe uma relação direta com essa circunstância e o crime de feminicídio é algo que ainda vai ser investigado durante os próximos dias. A polícia agora tem 30 dias para concluir esse inquérito. Eduardo Bueno para o Hora D. Está vendo aí como é que é difícil o exercício diário da profissão? Toda profissão tem suas dificuldades, tem seus desafios. Mas olha, sinceramente, vou começar aqui. Do mesmo jeito que tem o bem, meu povo. Tem o mal. Mas vamos ater aqui exatamente a cena. Nem preciso te falar, né, Luciano, que eu preciso dessas imagens aqui na tela. Vamos lá. Estamos falando aqui de uma idosa de 66 anos que morava aparentemente só. Aí veja você, né, o cuidado que a gente precisa ter com os nossos idosos, assim como eu falo aqui sempre das nossas crianças, né. E aí a família tem que se voltar muito para essa realidade. Idosa sozinha e naturalmente precisava aí de serviços, né, que são feitos em casa, manutenção do lar. E aí a gente precisa entender que quem a gente bota dentro de casa não está escrito na testa. Mas a gente tem que estar o tempo inteiro atento. Porque o que eu não perceber, de repente outra pessoa pode vir a perceber. E aí que entra a família, né. Família. 66 anos morando aparentemente em casa sozinha. Já vou falar dessas imagens aqui, tá. E aí ele tinha acesso, né, rápido àquela casa. Entrava, saía, sabia os cômodos, sabia absolutamente tudo da casa. Horários da idosa. Sabia até dos celulares dela. Quatro, dois, né, mais novos. Outros dois um pouco mais antigos. E aí o que ele faz? Pula, né. Pula este muro para ter acesso à casa da idosa. Porque a polícia ainda vai responder com o andar das investigações. Agora o que de fato, né, chama muita atenção é o requinte, é a crueldade. A forma com que esta idosa, ela é morta, é tirada a vida. Um pano de prato, esganadura. Porque quanta maldade. O crime aqui em questão é exatamente esse. O de feminicídio. Tirar a vida de uma mulher. Agora uma idosa. Que não sabia nem, não tem nem como, né. Não tem nem como se proteger, reagir. Não tem. Não existe uma forma para isso. Pega aí, muito possivelmente, né, em algum tipo de posição que ela não deva ter oferecido nenhum tipo de reação. E o resultado, claro, está aí. Veio a óbito. Agora sim, eu quero ir lá naquelas imagens. A relação disso. O próprio delegado disse aqui, né. Pode existir uma relação satânica aqui. Eu, naturalmente, já acho que a pessoa para tirar a vida do outro, só pode ser o capeta, né. Porque não é normal. Não é normal você decidir que uma pessoa vai morrer. Agora, observa aí, ó. Observa aí. É exatamente isso que você está vendo aí, né. A polícia foi para a casa dele aí, objetos. Eu olhei ainda agora ali, até um pobre do ursinho, coitado. Nem o ursinho sobrou ali da doidice. Olha o ursinho ali, gente. O ursinho com um baita de um relógio no braço. Mas que loucura é isso, meu Deus? Nem o pobre do urso escapou da loucura aí desse quarto. Deus me livre, guarde. Agora, presta atenção. Com capeta ou sem capeta, vai ter que prestar conta com a justiça, né. Indiabrado ou não, vai ter que prestar conta com a justiça. Aqui a gente está falando de um crime. Feminicídio ou uma idosa foi morta com um pano de prato, né. Um pano de prato. Aqui eu já vi arma de fogo, faca, facão, foice, pedra. O que mais? Ferro. Tanta loucura. Agora a gente tem aqui um pano de prato, né. Que foi a arma, né. A forma utilizada para tirar a vida da idosa. E aí não justifica nadinha não, tá. Não justifica absolutamente nada. Ah, foi motivado porque estava encapetado. Não existe isso. O que existe é que vai prestar conta com a justiça. Vai ser pego. É só uma questão de tempo. Polícia já está investigando, já esteve na casa do suspeito. É porque a gente tem que chamar de suspeito. E aí, ó, levantou todas essas possibilidades. Aí o espertão, né, porque ele pensa que é esperto. O espertão foi lá e fez o quê? Quebrou aqui todos os celulares, os quatro que a idosa tinha. Na intenção, né, na esperteza de que levando o chip do celular, ele poderia dificultar ou então, né, de alguma forma, não só dificultar, mas também inibir, né. Que a polícia, então, chegasse à figura desse criminoso. Tá enganadíssimo, né. Que a polícia já tá trabalhando. Claro que corre em segredo pra não atrapalhar, mas a gente vai continuar aqui acompanhando exatamente o desenrolado dessa história. Que sinceramente, meu povo, eu vou te contar aqui, ó. Não levou nada. Só quebrou tudo quanto foi celular e levou o chip. Pra poder o quê? Dificultar a investigação. Ó como é que ele deixou aí, ó. E aí precisa responder. Mas eu falo de novo aqui, né, um capeta ou sem capeta, vai prestar conta a justiça? Sim, senhor. Porque não dá, né, pra gente observar uma cena como essa. Ah, foi porque fazia parte disso ou daquilo outro. Foi fazer parte do que for. A gente tem um crime aqui e ele precisa ser solucionado porque nós estamos falando de uma idosa que foi morta com um pano de prato. Isso é um absurdo, rapaz. Isso é um absurdo quando eu digo pra vocês, meu povo, se viesse escrito na testa, ave maria, seria uma maravilha. Mas não vem escrito na testa, né? Não vem. Pelo contrário, vai ali e presta um serviço, vai ali e conserta uma torneira. Aliás, eu tenho um monte de torneira lá em casa, mas eu fico é pra morrer dentro de casa, eu mesmo. Dando um jeito aqui, outro ali, porque eu tenho medo de chamar alguém pra consertar alguma coisa. Porque a gente não sabe quem que a gente bota dentro de casa. Mas aí, ó, ganhou, conquistou na verdade, né? A confiança dessa idosa que tava ali aparentemente sozinha, morando só, se viu ali com muita facilidade, né? De ter acesso a esse lá, a essa casa, pra poder fazer uma maldade como essa. Fica o alerta aqui. Vamos ficar de olho. Tantos e tantos idosos que moram sozinhos, que vivem só, tem aí a família, mas a família, de repente, não vai, não visita tanto assim. Vamos ficar ali esperto. Aí vale também pros vizinhos, né? Essa atenção redobrada, nesses tempos em que a gente tá mais em casa, observar, observar a criançada também. Olha, gente, se nós não denunciarmos situações como essa, se nós não levarmos ao conhecimento das autoridades, a justiça não vai poder ser feita, né? Porque muitas perguntas ficam sem respostas. Um crime como esse aqui, a primeira coisa que a gente se pergunta, quando eu ouvi, né, batendo um papo aí com o Eduardo Bueno logo cedo, a gente se pergunta, mas em cá, o que foi que uma idosa, né, o que foi que uma idosa tinha pra oferecer pra um capeta desse, pra tirar a vida de uma senhora de 66 anos? A vida de ninguém pode ser tirada, de absolutamente ninguém, ninguém pode dizer, hoje tu vive, amanhã tu morre. Ninguém pode fazer isso. Agora, com requintes de crueldade, a gente sim se pergunta por quê, por quê e por quê. E as respostas têm que vir à tona, né, porque não dá simplesmente pra você ver estampado na TV um crime como esse e não saber o desenrolar dele. Mas a gente vai continuar acompanhando aqui, a investigação já tem o seu curso normal, o delegado, inclusive, antecipou algumas coisas aí pra gente, mas durante a semana nós vamos trazer aqui pra você, porque não dá, não dá, gente. Crimes crescendo, mulheres morrendo, idosas, e não dá pra gente ficar sem as respostas devidas. Vamos lá pro interior do Maranhão, lá pra região dos Cocais, porque por lá a polícia está à procura de dois suspeitos de assassinarem um empresário a tiros. Isso aconteceu na cidade de Aldeias Altas. Alberto Gomes de Araújo era empresário, tinha 58 anos. Ele foi vítima de um crime brutal ocorrido no início da noite na cidade de Aldeias Altas. O empresário foi morto quando se preparava para fechar o comércio de sua propriedade. O atirador chegou de moto em companhia de um comparsa, fez vários disparos e fugiu. O empresário ainda foi socorrido e levado para o hospital da cidade, mas morreu pouco tempo depois. O atirador e o comparsa estão sendo procurados pela polícia. As investigações seguem através da Delegacia de Homicídios. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML para ser periciado e depois liberado para o velório e sepultamento. Foi alvejado em região de crânio, dois tiros de crânio, tórax. Fui levado ainda para o hospital lá em Aldeias Altas, mas infelizmente, ao chegar no hospital, ele entrou em óbito em consequência desses disparos. Olha, gente, aqui na capital, a noite de ontem foi marcada por um homicídio no bairro Barra Mar, região do Calhau, tá? De acordo com informações de moradores da área, um homem ainda não identificado teria atirado contra um suspeito que estaria cometendo assalto a uma lanchonete localizada na região. Ainda segundo informações, o suspeito que foi atingido estaria em companhia de um comparsa que conseguiu fugir logo depois dos disparos. A polícia e o Instituto Médico Legal foram acionados para os trâmites legais. Aí você está acompanhando essas imagens na sua tela desta ocorrência que foi registrada ontem, tá? Numa região importante, inclusive, que tem um fluxo considerável. E essa região aí em questão, localizada aí na altura do Barra Mar, já tem, sim, alguns casos recorrentes de assaltos, denunciados, inclusive. E aí a gente quer saber, né? Alô, comando da polícia militar, coronel Pedro Ribeiro, o que está sendo feito aí nessa região? Uma região, inclusive, que tem uma movimentação, uma vez que a concentração de lanchonetes é grande nessa área. E não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que acontecem assaltos. Está aí, portanto, a reação de uma pessoa que a gente não tem a identificação, mas que reagiu e aí, no confronto aí com bandidos, o bandido veio a óbito. Agora eu te pergunto, né? Nesta reação, outras pessoas estavam no local. Olha o perigo, né? Olha o perigo. Então, a conduta e a orientação das próprias autoridades de segurança é não reagir. E aí, polícia militar, comando da polícia militar, a gente queria entender como é que está funcionando aqui esse monitoramento feito nessa área e também nas outras áreas. Queria chamar a atenção também que a gente está num retorno de atividades gradual. A turma aí do crime está nas ruas, porque eles não dormem, né? Não tem negócio de coronavírus, de covid, não. A turma está na rua. Acabei de mostrar aí um doente, um capetado, né? Tirando a vida de uma idosa de 66 anos. Fui lá para a região dos Cocais, mostrei aí o empresário que foi executado. E agora aqui na capital, ontem à noite, o pessoal ali, né? Achando que está lanchando numa boa e, de repente, é surpreendido com dois elementos tentando assaltar. E aí, num dado momento, um vai lá, reage e aí um dos bandidos vem a óbito. E aí, gente? Podia ter sido completamente diferenciada essa história aí. Agora, fica aqui o alerta mais uma vez, né? Como é que está sendo feito? Qual é o esquema dessa segurança para esse retorno aí de atividades? Porque a turma está agindo, né? 12 horas e 23 minutinhos, 12 horas e 23 minutos e está agindo bem forte. Mais uma apreensão aqui de drogas que eu trago para você. Uma operação da Polícia Civil conseguiu apreender 40 quilos de maconha durante uma operação em Açailândia, interior do estado. Uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Maranhão, a SEIC, a Superintendência Estadual de Investigações Criminais, às delegacias regionais de Imperatriz e Açailândia, conseguiu prender em flagrante, na manhã desta terça-feira, em Marabá, no Pará, um homem suspeito por tráfico de drogas. O suspeito estava sendo monitorado através de interceptação telefônica autorizada pela Justiça e foi interceptado em uma barreira montada pela polícia nas proximidades do povoado Pequiá. Após vistoria no veículo de passeio, a polícia encontrou 40 quilos de maconha escondido nas portas, bancos, assoalho, tapete e demais compartimentos do carro. O condutor foi preso e autuado em flagrante por tráfico de drogas. A maconha foi apreendida e entregue à Justiça. Olha, ainda sobre este relato aí, desta ocorrência, o delegado de Açailândia, o Alex Coelho, ele conversou com a nossa equipe sobre esta apreensão e a gente confere agora. Bom dia. Ontem, aqui na cidade de Açailândia, a gente conseguiu prender em flagrante um traficante. Ele estava transportando uma droga em um veículo HB20 preto, muita droga, aproximadamente 40 quilos de maconha, maconha prensada, certo? Foi uma operação conjunta entre a SEIC, a SPCI e as delegacias regionais de Açailândia e de Imperatriz. O veículo estava sendo monitorado, o rapaz estava sendo monitorado. Conseguimos a informação através da operação em conjunto e decidimos realizar a abordagem em um ponto estratégico na cidade de Açailândia. Foi realizada a abordagem no veículo e de imediato foi constatado que havia droga no carro. O carro estava com cheiro característico, razão pela qual procedemos uma minuciosa vistoria no carro e foi onde conseguimos encontrar no carpete, no assoalho do carro, nas portas, grande quantidade de maconha. Essa droga estava sendo encaminhada para outro estado, para o estado do Pará, cidade de Marabá. E foi conduzido, foi dado voz de prisão ao suspeito, foi conduzido para a delegacia regional de Açailândia. E aqui foram lavrados, foi lavrado o auto de prisão em flagrante e já devidamente comunicado ao Poder Judiciário, Ministério Público e ao advogado do suspeito também, que obteve uma cópia do auto de prisão. Muito bem, está aí o delegado direto de Açailândia conversando conosco e relatando então em detalhes aí essa operação da polícia civil, claro que com o apoio aí das delegacias, trazendo à tona aqui, ó, mais um quantitativo de drogas sendo apreendido. Eu estava aqui assistindo junto com vocês em casa e estava conferindo porque eu sou curiosa, né? Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 34 desse tablete, super tablete, não é não? Então, olha, eu te falo com toda a sinceridade do meu coração. Rapaz, os caras estão para dirigir do lado de fora do carro. É sério, gente. Estão para dirigir do lado de fora. Olha, eu tenho três meninas. Quando eu vou bem ali passear, que é uma mochila, uma malinha de cada uma, já é uma dificuldade para organizar. Agora, isso porque vai a olho nu, assim, todo mundo consegue ver. E para esconder, vamos lá, para esconder, debaixo do banco, debaixo do assoalho, na porta, no porta-mala. E aí a turma está para ir dirigindo do lado de fora desse carro. Porque não vai ter, gente, onde colocar mais. Porque eu, sinceramente, vamos ser organizado, né? Vamos saber organizar, mas essa turma está sabendo organizar, é demais. Porque eu não sei, eu juro que eu não sei onde é que está indo essa droga todinha. 34 tablete, tão desse tamanho assim. Oi? Vai pendurado no carro, dirigindo pendurado, só pode. 12 horas e 27 minutinhos e dois homens foram presos em flagrante no bairro da Coama. É, aqui na capital, eles são suspeitos de praticar roubo. A dupla foi flagrada, você está acompanhando imagens, por uma câmera do CIOPS, lá na área. Quem fez essas imagens aí? Laudy Pereira, nosso querido, que acompanha as ocorrências aí do Bandeira 2. Um beijo para você, Laudy, grande profissional. Está aí ele fazendo, capturando essas imagens e mostrando para você. Um dos suspeitos aí, segundo a polícia, era um mototaxista que estava dando apoio do lado de fora, para que o outro pudesse agir. Vários objetos da loja também foram apresentados na delegacia. Mais uma ação criminosa sendo, então, registrada na área da Coama, aliás, uma outra área que vem sofrendo aí com essas ações criminosas, tá? Polícia aqui, ó, agindo rápido. Está aqui mototaxista, queria me solidarizar com a categoria. Tem muita gente do bem aí trabalhando. Assim como a gente sabe que quem não presta pode se infiltrar em qualquer área, né? Qualquer área. Bastou entender que tem aquela portona larga, que é a porta da facilidade? Pois é. Na hora que é seduzido pela facilidade, aí, ó, faz essas loucuras aí tudinho. E aí pode ser qualquer pessoa, né? Bastou, cresceu o olhão. Aí pronto. Está aqui, ó, a polícia agindo. Mais uma ocorrência sendo registrada. Queria mandar um beijo para a população da Coama. Outro dia, eu passando por lá, parei ali no estabelecimento. E o cara estava dizendo assim para mim, o baiano. Ei, Kate, aqui está tendo muito assalto. A gente não sabe mais o que fazer. Inclusive, dei um toque aí para a polícia com relação a essas ocorrências, tá? 12 horas e 29 minutinhos, 12 horas e 29 minutos. E por falar em números, gente, por falar em números, vamos falar aqui, né, mais uma vez, dos registros. Todos os dias a gente traz aqui o boletim oficial da Secretaria de Estado da Saúde. Hoje, mais uma vez, a nossa missão é atualizar esses dados, mas vai chegar um dia em que nós vamos falar aqui simplesmente que está caindo, né? Está desaparecendo os registros. Mas não é nesse momento. Infelizmente, 1.867 novos casos do novo coronavírus foram registrados em um único dia. Com isso, passa de 26 mil o número de infectados em todo o Estado. Maranhão chegou a 26.145 pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. O boletim da Secretaria de Estado da Saúde também aponta 853 mortos, além de 6.664 curados da doença. Em 24 horas, foram registrados 1.867 novos casos de infecção pelo vírus no Estado. De acordo com a Secretaria, foram notificados 36 óbitos pela doença nas cidades de Codó, Anajatuba, Santo Antônio dos Lopes, Santa Helena, Lago da Pedra, Esperantinópolis, Presidente Sarney, São Bento, Araioses, São José de Ribamá, Imperatriz e São Luís. O boletim aponta que, dos novos casos notificados, 297 foram na Grande Ilha de São Luís, 104 em Imperatriz e 1.466 em outros municípios do Maranhão. O número de casos suspeitos também caiu e chegou a 1.026. Olha, gente, ainda segundo esses dados que são apresentados pelo boletim oficial da Secretaria de Estado da Saúde, está apontando que, dos novos casos notificados, 297 foram na Grande Ilha, tá? 104 em Imperatriz, uma região que está crescendo, eu registro todos os dias, além, é claro, de 1.466 novos casos registrados nos demais municípios do Maranhão. O número de casos suspeitos, de acordo com o boletim, caiu e chegou a 1.026. Dos pacientes infectados pelo novo coronavírus, 17.176 estão cumprindo isolamento domiciliar, portanto, estão em casa. 984 estão internados em leitos de enfermaria e 468 em unidades de terapia intensiva, a chamada UTI. O que isso representa, Kate? Um número, né, gente, elevado de pessoas que, na prática, estão aí, ó, nos hospitais, aqui, em uma realidade crescente, no interior do Maranhão. E é tão crescente, tão preocupante, que agora a gente já começa a falar de uma outra realidade, só que no interior do Estado. Você quer ver? Lá em Imperatriz, duplicou a demanda de enterros. Um novo espaço foi, inclusive, reservado exclusivamente para o sepultamento das vítimas da Covid-19. O medo, a angústia e o desgaste emocional fazem parte da rotina diária dos profissionais que atuam no cemitério. De acordo com Valdeci Marques, coordenador dos cemitérios públicos de Imperatriz, a média de sepultamentos no cemitério Bom Jesus era de quatro por dia. Devido às mortes por coronavírus, já são mais de nove. O aumento já atinge mais do que normalmente é demandado do cemitério e da funerária. Aqui na cidade de Imperatriz, durante esses 12 anos que eu estou administrando, nós tínhamos uma média de 1.300 a 1.400 óbitos por ano. Na cidade de Imperatriz, nos seis cemitérios da cidade. E aqui, como é um cemitério aberto, sempre tem mais. E nós tínhamos uma média aqui no Bom Jesus de cinco, seis, quatro, sete sepultamentos diários. Média, né? Agora, depois dessa pandemia, aumentou muito. Eu não sei porquê. Não é que esteja morrendo só covid, mas aumentou muito o número de mortes. Está nos assustando. Diante da nova demanda de sepultamentos, o cemitério agora reservou um espaço exclusivamente para o enterro das vítimas da covid-19. Os funcionários passam o dia inteiro fazendo novas covas. O cemitério Bom Jesus também viu os recordes de enterros mensais, semanais e até diários serem batidos durante a pandemia, sendo necessário fazer novas contratações para suprir a crescente demanda. Nós temos uma equipe de quatro coveiros, dia sim, dia não. São oito profissionais. Temos um atendente cada diário, né, por dia, que faz o atendimento aqui. Nós temos, eles trabalham cavando e sepultando. Como agora, esses dias, está muito acarretado de sepultamento, nós estamos pagando para fazer cova particular para poder dar conta, porque está entrando em colapso quase todo dia. Além da preocupação com a saúde mental dos funcionários e a física, como o uso de EPIs para os funcionários, o coordenador explica que a equipe também foi orientada sobre o trato com familiares, que não podem se despedir de maneira tradicional aos seus entes queridos. Você está vendo, né, vai mudando o assunto, né, vai mudando. E aí a gente vai tendo que escutar, vai tendo que assimilar, vai tendo que absorver esse tipo de informação, e que é uma realidade. Já falamos disso aqui na região metropolitana, já foi assunto, inclusive, e agora a gente tendo que avançar num assunto tão delicado lá para o interior do Maranhão, uma região que é tão volumosa, região tocantina. Está aí o relato de quem está dia a dia lidando com isso e já entendendo que estamos vivendo, inclusive, ali, ó, bem pertinho do colapso. Doze horas e trinta e cinco minutinhos, doze horas e trinta e cinco minutos, e o Brasil já registrou um total de vinte e quatro mil quinhentos e doze pessoas que morreram pela Covid-19. Os números foram divulgados num balanço do Ministério da Saúde, inclusive foi divulgado ontem. Estatísticas, dezesseis mil trezentos e vinte e quatro novas pessoas infectadas com o novo coronavírus, somando 391,222 mil casos confirmados. O resultado marcou um acréscimo de 4,3% em relação a ontem, quando o número de pessoas infectadas estava em 374,898 mil. Do total dos casos confirmados, 208,117 mil estão em acompanhamento e 158,593 pacientes se recuperaram. Ainda, 3.882 óbitos sendo analisados. São Paulo se mantém como o epicentro da pandemia no país, concentrando o maior número de mortes. O estado é seguido pelo Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco. Entre as unidades da federação com mais pessoas infectadas, ainda estão Pará, Maranhão e Bahia. A gente se perde, né? São muitos números. E por mais que todos os dias a gente atualize aqui, muitas vezes a gente precisa parar e entender que nós não estamos vendo apenas números. Esses números, gente, representam pessoas. E aí talvez você em casa esteja se perguntando assim, nossa, e aí? E agora? Ei, um exerciciozinho simples, fácil até de ser feito em casa. Sabe qual que é? A consciência, né? O despertar da consciência. Quando é que eu ajudo? Quando eu paro, quando eu me planejo, quando eu entendo o que está acontecendo e quando eu decido por preservar a minha vida. Olha, é tão sério, porque parte da decisão. E você sabe por que eu estou falando da decisão? Porque a gente vai voltar agora aqui para a nossa realidade, região metropolitana São Luís. Vamos acompanhar agora ao vivo a movimentação no principal centro comercial da nossa capital, que é a Rua Grande. Por lá a gente vai saber o número de pessoas que estão caminhando, fazendo, sei lá, ou então estão, claro, na sua obrigação do dia, que é o seu serviço, né? Muitas vezes considerado até essencial. Mas a repórter Nisse Ribeiro, ela está no local, está acompanhando a movimentação e traz para a gente agora, Nisse, mostrei ainda há pouco aqui para o nosso telespectador uma realidade não só vivenciada na capital, no estado, na segunda maior região, que é a região Tocantina. Fomos passear lá pelo Brasil, mostrando os números, que são números assustadores. Agora, na prática, né? A gente está aqui, ó, na Rua Grande. Mostra para a gente como é que está a Rua Grande agora. Boa tarde, Nisse. Oi, Kate. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando aí a gente em casa. Uma realidade que a gente já vem mostrando ao longo de todos esses dias, né? Desde que iniciou a pandemia, as pessoas se movimentando em vários pontos da cidade. Aqui, no maior centro comercial aqui do Maranhão, na Rua Grande de São Luís, essa movimentação não tem sido diferente hoje. A gente percebe que praticamente 100% das pessoas, elas estão usando máscaras, por exemplo, mas a questão do distanciamento social, isso não é respeitado. A gente pode observar por essa imagem que você está acompanhando aí em casa, que devido ao sol, né? Porque é meio-dia, né? Então, as pessoas, para se proteger do sol, elas acabam indo para um único lado aqui da Rua Grande. Então, isso causa, de certa forma, muita aglomeração e não se respeita, de fato, o distanciamento social. Agora, é importante que a gente lembre que aqui, especificamente, essa movimentação, ela consegue ser um pouco menor do que nos bairros, por exemplo, porque, de acordo com o decreto do governo do estado, estão liberados para funcionar apenas aqueles comércios, né? Aqueles estabelecimentos com características familiares. São aqueles menores em que trabalham os mesmos integrantes da família. Então, por esse motivo, como aqui, na Rua Grande, especificamente, não tem muitos estabelecimentos desse perfil, tem uma movimentação um pouco menor. Mas, circulando hoje pela manhã nos bairros, esse movimento, esse fluxo de pessoas, ele é ainda menor. Aqui, na Rua Grande, a gente percebe que as pessoas vêm mais para ir às farmácias, também para vir às agências bancárias, por isso que esse movimento, ele é um pouco maior. Acho que 80% a gente pode arriscar dizer que das pessoas que estão vindo aqui, que estão aqui na Rua Grande, elas vieram para as agências bancárias que estão espalhadas aqui ao longo de toda a Rua Grande. A gente lembra, reforça a importância desse distanciamento social e também que apenas sete cidades no interior do Maranhão, no Maranhão inteiro, ainda não tem casos confirmados de coronavírus. Isso significa que mais de 95%, para ser mais preciso, 96,7% dos municípios maranhenses já têm casos confirmados de coronavírus, por isso todas as medidas de higiene, de distanciamento, tudo que a gente já vem falando ao longo dessa pandemia é válido, continua valendo em todo o Estado. Kate, em todo o mundo, né? Em todo o mundo. Nisse, a gente observa aí que tem, na verdade, dos dois lados uma fila. E aí, a Nisse já justificou aqui que é em razão das agências localizadas aí ao longo da Rua Grande e, claro, a movimentação que segue o curso aí das pessoas que entendem que seja normal. Nisse, muito obrigada, tá? Pela participação. Nisse volta aqui, inclusive vai seguir acompanhando aí esse fluxo no principal comércio aqui da nossa capital. Olha, gente, mais uma vez, atenção, se você não precisa hoje, não sai de casa, né? Ou então, se você vai precisar, faz aquele planejamento pra você não estar saindo hoje pra fazer isso, amanhã pra fazer aquilo, depois de amanhã pra aquilo, outro. Então, se planeja, né? Porque, ó, montar a minha agendinha pra você não ter que estar todo dia na rua se não precisar, né? 12 horas e 42 minutinhos, 12 horas e 42 minutos. Vou pro intervalo, tá? Bem rapidinho. Na volta, a gente fala de uma ação do Corpo de Bombeiros recebendo aí viaturas que vão auxiliar no trabalho da corporação. Não sai daí, não, tá? É um minutinho. Enquanto isso, claro, você acompanha, claro. Cadê? Vamos embora aqui. Exatamente. Acompanha as imagens ali, ó. Que biquinho lindo. Tô de volta, tô de volta. 12 horas e 45 minutinhos. Acerta reloginho, tá? Acerta aí, porque o nosso contatinho é todos os dias, de segunda a sexta-feira. Você já sabe, né? Pode me deixar sozinha aqui, não. Todo dia. A casa é sua e, é claro, a permissão de entrar na sua a gente pede todo dia. Para poder, claro, almoçar contigo, te fazendo companhia e te atualizando de todas as informações. E por falar em informação, uma ação voltada aos dependentes químicos fez o resgate na manhã de hoje de pessoas em situação de rua e também no uso de drogas, tá? Na ocasião, foram oferecidos tratamentos para os usuários da rede de saúde mental do Estado. A ação teve início nas primeiras horas da manhã. Antes de ter acesso aos serviços ofertados, há o trabalho de abordagem super importante para a sensibilização do público. A campanha é voltada para pessoas em situação de rua, que não tem muitas vezes a possibilidade de ter acesso aos serviços públicos. A ação é uma parceria entre as secretarias municipais da Criança e Assistência Social e Saúde, Polícia Civil e Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. O diretor do CAPES-AD ressalta a importância ainda maior desta ação neste momento, por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus. A gente sabe que a gripe, o H1N1, é uma doença que baixa o sistema imunológico, deixa a pessoa mais sujeita à infecção, por exemplo, do Covid e outras doenças, né? Então a gente está fazendo uma barreira imunológica neles aqui, fazendo, além disso, orientação quanto à higiene da mão, uso do álcool em gel, uso da máscara, distribuindo máscara para eles. Trouxemos também o café da manhã e estamos fazendo avaliação clínica. O projeto teve início ainda no ano de 2011. De lá para cá, dezenas de ações já foram realizadas, muitas aqui mesmo, no Mercado Central e em vários outros bairros da cidade, a exemplo da Coab e do João Paulo. Este trabalho que nós estamos fazendo, exatamente agora, já é um pouco diferente, a segunda ação que nós fazemos, porque ele visa exatamente evitar que essas pessoas se infeccionem. Então a gente está aqui, este trabalho está sendo feito hoje, aqui, nós pretendemos também estendermos a outros locais de concentração, para que possa então realmente, o objetivo principal realmente é que eles possam voltar à sociedade, porque aqui, sabe, está sendo oportunizado também para eles fazerem o tratamento. Durante a ação, foram disponibilizados exames preventivos, como medição da temperatura, aconselhamento, trabalho de orientação sobre medidas de prevenção contra a Covid-19, distribuição de comida e máscaras, além de vacinação contra a gripe H1N1. Infelizmente, a população, ela tem uma dificuldade muito grande de seguir as normas do Ministério da Saúde, e há de se dizer que, por exemplo, a população de rua, ela não está em nenhum parâmetro do Ministério da Saúde. A gente tem a população carcerária, a gente tem o idoso, a gente tem o profissional de saúde, a gente tem o profissional de segurança, mas ninguém inclui a população de rua. Então a população de rua também está sendo assistida hoje aqui. Muito bem, de parabéns aí por esta ação. inclusive já mostramos aqui uma outra ação muito parecida que foi feita aí não tem muito tempo, né? E que seja constante, porque de fato essa turma precisa de atendimento. Olha, gente, por falar em atendimento, por falar em atenção, pois é, vamos falar aqui sobre o auxílio emergencial, né? A Caixa Econômica Federal segue pagando a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600,00 e até R$ 1.200,00 para mães solteiras e para trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. Beneficiários do Bolsa Família, o calendário já está dividido conforme as datas habituais de pagamento para quem integra o programa, tá? E aí para as demais pessoas o pagamento será de acordo com o mês de nascimento, tá? Então tá aí uma informação importante, daqui a pouquinho você pode conferir lá no nosso portal MA10, você pode conferir não só essas, mas também tantas outras informações que são dadas aqui durante o nosso Hora D e toda a programação do sistema difusora, você confere lá 24 horas de informação atualizada, tá? E ainda falando sobre este benefício, que é o auxílio emergencial, lá em Imperatriz a gente vai acompanhar também como é que está a movimentação para o pagamento da segunda parcela do auxílio. A repórter Jaqueline Teixeira conta para a gente. Com a segunda parcela do lote do auxílio emergencial de R$ 600 liberada, a movimentação nessa agência da Caixa Econômica foi tranquila, sem filas e sem aglomeração. Segundo a Caixa Econômica Federal, o benefício será pago a mais de 7 milhões de trabalhadores. E com os pagamentos desta terça, o banco conclui o pagamento da segunda parcela para os beneficiários que receberam a primeira até 30 de abril e que não fazem parte do programa Bolsa Família. Os novos lotes do auxílio, tanto da primeira parcela para novos aprovados e os que vão receber a segunda, começaram a ser pagos nesta terça-feira, dia 26, mas só para algumas pessoas. Essa segunda parcela só vai ser paga para os trabalhadores inscritos no Cadastro Único ou que se cadastraram por meio do aplicativo e do site e que receberam a primeira parcela até 30 de abril, nascidos em novembro e dezembro, totalizando 5 milhões de trabalhadores. Recebem também os beneficiários do Bolsa Família, cujo nis termina em sete, além de 700 mil trabalhadores do novo lote de aprovados do benefício, nascidos em setembro. O Gil, como nasceu em fevereiro, a segunda parcela do auxílio só vai estar disponível no mês de junho. Eu vim aí e eles falaram não, seu Gil, ainda vai receber ainda só dia 1º de junho. É que vai receber, eu estou doido para receber, né? Porque com essa quarentena, né? Essa situação que está acontecendo e a gente não está vendendo nada, não está fazendo nada, é escritório fechado, né? Isso aí já é uma ajuda, né? Que dá uma força. E para os beneficiários que vão receber a segunda parcela e não fazem parte do Bolsa Família, vão receber por meio de conta poupança digital da Caixa, mesmo quem recebeu a primeira parcela em outra conta. Em Imperatriz, são três agências da Caixa Econômica Federal funcionando até aos fins de semana para melhorar o atendimento. A situação do benefício pode ser consultada pelo aplicativo do auxílio emergencial ou site www.caixa.gov.br. Muito bem, o auxílio que está realmente chegando num bom momento para tantas e tantas famílias, tantos e tantos trabalhadores, segmentos, e a gente vem acompanhando aí. Olha, para conversar sobre esse assunto, até para entender se existe uma movimentação para estender aí um pouco mais os valores, as parcelas para essa turma, a gente vai chamar agora ao vivo, o senador Everton está com a gente aqui, conversa agora com a gente. Muito boa tarde, senador, seja muito bem-vindo. A gente acabou de mostrar aqui duas reportagens dando conta da realidade dos trabalhadores aqui na região metropolitana e lá na região tocantina sobre o auxílio emergencial. Senador, quero começar esse nosso bate-papo lhe perguntando se existe ali alguma movimentação expectativa para estender um pouco mais esse auxílio. Boa tarde, Keith, boa tarde a todos os telespectadores do programa Hora D. Existe essa expectativa, existe já esse diálogo entre os líderes do Congresso Nacional para que nós possamos pensar na construção de um novo plano emergencial de apoio a todos os profissionais liberais, autônomos, trabalhadores que estão afetados com a crise do Covid-19. Vale lembrar que logo quando chegou esse projeto no Congresso Nacional, a primeira mensagem do governo era que o auxílio fosse no valor de R$ 200,00. E depois de muita luta, nós conseguimos todo o Congresso Nacional, a bancada na Câmara, aqui no Senado, conseguiu o acordo para que fosse para R$ 600,00 no período de três meses. Nós já estamos na fase da segunda parcela desse benefício e, infelizmente, nós não temos ainda prazo para passar essa pandemia e esse período crítico onde muitos profissionais estão aí afetados. Então, há sim essa possibilidade. O governo fala de novo em devolver R$ 200,00, em ser R$ 200,00. E nós, claro, vamos resistir até porque a gente sabe que com R$ 200,00 ninguém consegue sobreviver. Aliás, com R$ 600,00 não consegue. Imagine com R$ 200,00. E nós estaremos aqui, Kate, brigando para que, enquanto continue esse estado de guerra que nós estamos vivendo em combate ao coronavírus, o Estado brasileiro dê o mínimo de condições para os empreendedores, para as micro, pequenas empresas e para os trabalhadores para que eles possam atravessar diminuindo essa dor e a perca que todos estão tendo. Senador, por falar neste travamento constante dessa batalha em prol desses trabalhadores, das pessoas que precisam inclusive de auxílio nesse momento, mais uma grande vitória, inclusive que dá conta de todos os brasileiros e claro que de forma especial nós maranhenses, afinal de contas nós temos o senhor por lá no Senado e aí exatamente trazendo aí uma discussão que a gente já vinha conversado aqui que é a vitória nesse corte de energia elétrica que agora existe a proibição antes ali durante o fim de semana e também feriados. Olha, eu estou muito debaixo de tanta notícia triste e difícil, eu te confesso que eu fiquei muito feliz essa semana aqui porque é um projeto de minha autoria e graças a Deus e ao apoio da bancada federal tanto no Senado quanto na Câmara deu certo, foi votado aqui no final do ano no Senado Federal, foi para a Câmara dos Deputados, eles votaram na quinta-feira passada o nosso projeto, sofreu algumas modificações e segunda-feira nós conseguimos incluir em pauta e votamos o projeto aqui no Senado Federal. Então só falta agora o presidente da República sancionar o projeto para ele já virar lei imediatamente. Então, a partir de agora, de agora, quando for sancionado eu vou aqui avisar com exclusividade dessa notícia aqui para os telespectadores do Hora D, a partir do sancionamento do presidente da lei que nós aprovamos fica proibido operadoras de energia elétrica e também os fornecedores de água, no caso serviços essenciais, interromperem os serviços vésperas de feriado e vésperas de finais de semana. O que eu disse muito isso na campanha e agora na hora do debate? É uma tremenda de uma humilhação e de falta de qualquer tipo de humanismo e de consideração o dono de uma empresa que fornece energia elétrica chegar na casa do cidadão cinco horas da tarde numa sexta-feira e cortar a energia lá dessa pessoa e ir embora. essa pessoa já deixou a conta atrasar porque ela não teve dinheiro para pagar e não porque ela não quer óbvio e aí como é que ela vai fazer para levantar esse dinheiro no outro dia que não é um dia útil dia de sábado banco fechado aí para mandar pagar até ele religar ele passa o final de semana sem energia ou seja se tiver lá com uma carne no freezer com alguma comida perecível se tiver com um idoso que precisa fazer uma nebulização uma criança enfim é tira a dignidade além da humilhação que essas pessoas passavam então agora vai ficar proibido dia de sexta-feira a equipe de corte ir na casa do cidadão tirar o serviço dele vai ter que ser de segunda a quinta e se o periado for por exemplo na terça-feira fica proibido a equipe ir na segunda-feira com isso vai dar tempo para que o cidadão ele tenha condição de levantar o seu dinheirinho pagar e pedir a religação a outra coisa importante é que a partir de agora também com o projeto sancionado virando lei fica obrigado no caso aí do Maranhão a SEMA e a CAEMA vai ter que notificar a usuário dizer olha Kate você está com a conta atrasada e tal dia a equipe do corte está passando aí ou seja você ainda tem tempo de se organizar levantar o dinheiro emprestado tentar conseguir aí com um parente com um amigo ou um bico e levantar o dinheiro e pagar ou seja você vai dar mais condições de dignidade no momento difícil desse que todos estão vivendo e que essa regra são para todos é para comerciante é para residência é para todos que tem contratos com essas operadoras de fornecimento de serviço essencial agora senador a gente fica observando aqui diversos movimentos em prol como eu disse ainda pouco que eu gosto de reiterar em prol desse trabalhador que já está sofrido nesse tempo queria agora levantar uma outra situação e que é também a gente vem chamando a atenção dos nossos estudantes né esse impasse agora a gente tem a expectativa aí de um adiamento concreto do Enem mas na contramão disso você ainda tem que ficar lidando com outras com outras informações certas confusões em nível nacional por exemplo agora a última né o Senado precisou convocar o Ministro da Educação para poder dar esclarecimento de certas falas e aí que vai sim de encontro a segmentos importantes do nosso país e aqui eu quero chamar atenção mais uma vez do respeito que precisa haver a gente já está num momento muito difícil muito conturbado onde tem que se tem que se dar as mãos né numa corrente não criar certos problemas para que dificuldades sejam criadas e a gente ter mais problemas olha sem dúvida nenhuma o Ministro da Educação ele tem se saído como um tremendo de um fanfarrão uma uma pessoa que não tem nenhum tipo de altura envergadura para sentar numa cadeira tão importante que é a cadeira que promove as políticas públicas da educação infelizmente nós temos nós temos que conviver com esse tipo ainda de pessoas que acham que o pensamento deles tem que ser um pensamento único eles não conseguem conversar e nem discutir com quem converge com as suas ideias ou diverge das suas ideias então o Ministro foi muito infeliz naquelas falas onde ele diz que todos os ministros tinham que ser presos que todo mundo tinha que ser preso como se ele e a sua tropa miliciana fosse a dona da verdade e simplesmente deveriam impor o que eles querem o que eu fico mais triste ainda não só a gente teve que convocar e eu era o presidente da sessão naquele dia tomei essa decisão sem nenhum tipo de problema com toda tranquilidade mas com muita tristeza aqui porque numa reunião ministerial debaixo de uma crise como a gente está vivendo com o coronavírus tudo você viu naquela reunião menos a preocupação dos ministros e do presidente com o povo para saber como queríamos enfrentar esse momento difícil que as pessoas estão perdendo seu emprego que os comércios estão fechados e que infelizmente muita gente está morrendo nenhuma solidariedade eles tratando isso como simplesmente um evento normal são pessoas fora da caixinha fora do normal e que a gente tem que ter sim indignação para poder reagir senão nós já começaremos perdendo essa luta porque a nossa luta é uma luta legítima é a luta em favor e em defesa intransigente da democracia precisamos construir nessa direção para que a gente possa avançar para consolidar ainda mais Kate as conquistas que o nosso Estado brasileiro que o Estado democrático de direito se impôs agora senador está chegando aqui algumas perguntas e é até perfeitamente normal pessoal querendo saber da sua saúde porque alguns dias atrás algumas pessoas comentando sobre uma possibilidade do senhor ter testado positivo ou não claro que está na linha de frente está trabalhando está participando das sessões remotas e aí queria que o senhor pudesse então levar essa fala oficial à população do Maranhão Ok eu te fiz o Senado Federal e aqui no no GDF é feito sempre quando tem algum algum servidor ou algum parlamentar que tenha tido contato com alguém que testou positivo para o Covid é recomendado que se faça o exame para para ter a certeza se foi contraído ou não os 23 servidores do Prodazen aqui do Senado Federal que estão ajudando a organizar as sessões remotas todos fizeram exames os senadores eu e o presidente Davi que já tinha testado antes positivo mas por precaução ele tem feito nós estamos sempre a cada 15 dias fazendo esses exames então na última quinta-feira nós realizamos três tipos de exames o teste rápido o PCR e o sorológico para justamente ter essa certeza de que estão todos seguros podendo trabalhar e coordenar os trabalhos aqui no Senado Federal e voltar para casa também né senador voltar para casa também afinal de contas todo mundo está ali esposo os filhos e tem que preservar todo mundo né eu fiz todos os exames deu todos negativos e estamos aqui vigilantes ontem mesmo na sessão para você ter uma ideia começou 4 horas da tarde e o presidente teve que se ausentar e aí eu assumi a presidência da sessão 5 e meia da tarde ficamos até 9 e meia da noite na sessão do Senado Federal que avotamos três projetos importantíssimos e um deles é justamente o apoio à agricultura familiar que está prejudicadíssima nesse momento difícil então eu quero mandar aqui um abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais em nome da FETA-M e da CONTAG porque nós conseguimos ontem aprovar um projeto muito importante de apoio ao pequeno produtor que agora vai para a Câmara dos Deputados e esperamos que eles possam também aprovar em breve esse pacote de ajudas a essa comunidade importante parcela importante da comunidade da sociedade possa estar aí também assegurada e apoiada pelo Estado brasileiro muito bem muito bem senador queria lhe agradecer mais uma vez estar aqui com a gente ao vivo nesse horário que é o horário do almoço um horário importante onde todas as famílias estão em casa quem não está em casa está descansando aí da sua atividade mas está de olho aqui no nosso sistema de pusora muito obrigada e eu quero que o senhor retorne aí com outras ações e também resultados importantes para que essa população fique muito bem informada eu que agradeço Kate e me coloco à disposição no dia de ontem anteontem eu dei entrada num projeto de lei onde nós vamos tipificar e poder aumentar até em dois terços a pena para quem agride jornalista e comete crime contra jornalista nós não podemos aqui admitir hipótese nenhuma que a imprensa no Brasil seja calada o grupo da Folha e do Globo proibiram acabaram a cobertura no Palácio da Alvorada dos seus jornalistas que estavam se sentindo inseguros justamente por tentativas isoladas de pessoas que deram o fascismo essas pessoas não vão nos calar nós temos que reagir o Estado Democrático de Direito tem que ser mantido e vamos lutar para que não só a imprensa esteja livre para trabalhar como também todo cidadão tem o direito de discordar é assim que funciona na democracia e é assim que nós vamos com certeza lutar para que continue muito bem o senador lamentável isso né senador mas enfim a gente vai seguir acompanhando aqui que bom que existem discussões voltadas de fato ao estabelecimento desse Estado Democrático de Direito muito obrigada mais uma vez tá senador retorna aqui com a gente sempre que o senhor tiver informações tá bom muito obrigado um grande abraço a todos muito bem tá aí olha o senador Everton falando com a gente ao vivo como sempre nesse horário bacana né que eu costumo dizer que leva informação para você que está em casa e claro sempre acompanhando o desdobramento ele vai retornar conosco porque tem decisão falta apenas o sancionamento né do presidente da república com relação a esse projeto importante que dá conta do retorno da manutenção da dignidade dos trabalhadores quando o assunto né gente é essa história de corte de energia elétrica que ninguém merece 13 horas e 7 minutinhos 13 horas e 7 minutos alô você já mandou a sua mensagem aqui pra gente ainda não? manda 9196-8622 9196-8622 já já eu vou aqui pro nosso telão pra gente poder destacar aqui essas mensagens bacanas que chegam pra gente mas antes queria rapidinho registrar a Nanda querida 11 anos de idade e a Bianca 10 anos de idade não posso deixar de mostrar essas meninas lindas são as sobrinhas da Gleice tá aqui do nosso comercial da TV mostra aí minhas meninas elas são muito fãs do programa né estão assistindo ao programa todos os dias e tem ainda essa coisa mais linda do mundo que é a Juliana 12 anos de idade esse trio Parada Dura todo dia tá aí com a gente assistindo ao meio dia o nosso hora de obrigada meninas uma informação antes da gente ir pra um intervalo corpo de bombeiros que recebeu na manhã de hoje viaturas doadas pela Vale os veículos devem auxiliar a corporação no trabalho diário contra a covid-19 e também outras atividades são equipamentos que vão potencializar em tudo a intervenção dos homens e mulheres dos bombeiros em defesa da vida é um dia histórico um dia importante e em nome do governo do estado do Maranhão nós agradecemos essa grande parceria com a empresa Vale Mineradora esses equipamentos servirão para instrumentalizar os nossos homens e mulheres que fazem um corpo de bombeiros na ação de proteção à vida o corpo de bombeiro trabalha com prevenção mas trabalha também nas missões práticas como agora nós estamos também no combate ao coronavírus cinco dessas ambulâncias que foram repassadas pela Vale estão sendo empregadas na transferência de pacientes com covid-19 intra-hospitalar os equipamentos já estão sendo utilizados no enfrentamento ao coronavírus claro as enchentes no interior do estado e felizmente chegaram em bom momento para fazer resgate salvamentos e atuar na prevenção que é a função principal do corpo de bombeiros então sentimos muito honrados em contribuir com o governo do estado com o corpo de bombeiros e sempre estaremos juntos atuando diretamente no combate nos salvamentos nas atuações diretamente à sociedade maranhense 13 horas e 10 minutinhos alô Francileia que está lá no bairro do Santo Antônio está pedindo para a gente mandar um beijo aqui para o esposo o Ribamar e também o neto o Diego família raiz um beijo para vocês estou indo para o intervalo já já eu volto enquanto isso você já sabe que tem que hidratar pode levantar fazer aquela espreguiçada geral só não pode sair daí porque já já eu volto mostrando a situação de descaso que estão vivenciando moradores do Parque Atenas é um minutinho prometo para você não sai é um olho aí e outro aqui estou de volta estou de volta a campainha soando tocando e claro nossa convocação é geral você que está em casa vem comigo tá deixa a gente sozinho não pegou na mão tocou o cotovelo ninguém se separa nunca mais vamos embora que eu gosto dessa família crescendo 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 e crescendo daqui a pouquinho eu vou aqui no nosso Kate Almeida oficial eu gosto de assim bim bim braço que não dá mais nem que chega você sabe como é é desse jeito que eu gosto manda sua mensagem aqui pode até falhou manda sua mensagem 9196-8622 e já já a gente vai se encontrar ali no nosso telão tá bom mas olha nós temos aqui um quadro que é totalmente diferenciado e que alcança atende você que está em casa é o você faz a notícia e hoje a gente vai mostrar um vídeo que foi enviado por um morador da Avenida Vila Bob Kennedy que é pertencente ao município de Passo do Lumiar a gente vai acompanhar o que ele diz aí nesse vídeo a situação dessa rua aqui gente eu quero pedir aos órgãos públicos que possam nos ajudar aqui na condição dessa rua aqui no Arasagi Bob Kennedy Passo do Lumiar a prefeitura os órgãos públicos não tomam nenhuma providência aqui é tudo alagado cheio de mato essa rua todinha aqui ela é dessa forma aí eu estou pedindo eu estou pedindo a colaboração aí do Aradedo porque essa situação aqui é deplorável tá entendendo porque aqui aqui não tem iluminação pública aqui o esporte o esporte aqui são tudo assim não tem iluminação pública aqui é tudo escuro durante a noite periculosidade de criminalidade é muito alta aí eu quero a colaboração aí ó aqui os buracos aqui ó toda emburacada é uma rua toda deplorável Luciano volta lá rapidão só pra mostrar um detalhezinho aqui importante olha esse mato aqui ele não cresceu de ontem pra hoje nem de antes de ontem pra ontem não não esse mato aqui ele já tem um tempinho tá a indignação da população ela não cresce assim em 24 horas isso aqui já tem um tempo isso aqui já está chateando esses moradores há algum tempo já devem ter pedido né esse socorro aí pra pra autoridade municipal pra quem de direito é pra poder resolver o problema só que até agora nada né aí chega um momento em que a população não aguenta mais porque não é só é que tinha só o capim o mato claro que não né gente o capim o mato se fosse só isso e desse pra gente andar direitinho sem cair se fosse só o capim né o mato grande que não tivesse dando problema era uma coisa mas olha aqui o que ainda tem pelo rumo aqui ó pelo meio ah meu povo é esgoto né não dá gente tem casa tem família morando vambora fazer um exercício será que se fosse eu autoridade pública morando aqui será que eu ia gostar hein será que eu ia me sentir bem será que ia ser legal dormir acordar com essa visão e o fedor o cheiro o odor me fala pelo amor de Deus gente é um exercício simples o que eu não quero pra mim eu não posso querer pro outro o que eu não quero que não é bom pra mim como é que eu vou achar que vai ser bom pro outro passa lá meia hora meia hora autoridade pública vamos lá passa meia hora aqui né vivendo o que a população vive passando o que a população passa que num instantezinho eu não vou dizer aqui que vai ser transformado o Bob Kennedy não mas pelo menos algumas coisas imediatas vão ser feitas meia hora meia hora só vai lá viver a vida viver a vida das pessoas dos moradores aqui do Bob Kennedy tá esse mato ia sair daqui iam dar um jeito nessa água nesse esgoto sei lá o que que é isso mas que incomoda gente incomoda vamos embora parar vai pensar o que que dá pra ser feito não é um exercício difícil não tá por meio de nota assessoria de comunicação lá da prefeitura de Passo do Lumiar informou que a rua Rio Branco apresentada aqui na nossa reportagem já está no planejamento de obras da prefeitura dá pra voltar aqui planejamento de obras da prefeitura a nota que nós recebemos aqui dos colegas é eu queria só saber quando né muito mais que eu aqui o Kate a população os moradores do Bob Kennedy querem saber quando vamos trabalhar com data o que que vocês acham quando uma perspectiva de tempo porque aqui já tem tempo já tem tempo que eles estão aqui ó vivenciando isso aqui tempo de sufoco de agonia de irritação sabe já tem então vamos dar uma data pra eles gente por favor uma data pra ir tirar o mato vamos começar pelo mato uma data pra tirar o mato dá pra mandar pra gente porque aí a gente informa ou então manda alguém lá informar direto pra eles tá vamos começar pelo mato depois arruma a história desse esgoto aqui e aí depois a gente parte pra história do asfalto o que que vocês acham vamos por etapas lá na minha casa quando não dá pra eu fazer um serviço todo eu vou aqui ó primeiro bem por aqui que aqui vai dar certo o meu dinheiro eu vou conseguir comprar outro dia eu tava precisando de uma torneira eu queria uma torneira não podia fiquei esperando aí comprei uma outra depois eu fui lá e troquei não dá pra fazer assim não na atividade pública não dá? dá gente claro que dá vamos lá tira primeiro o mato depois do mato passa lá pra aquele esgoto e depois a gente pensa no asfalto né? se não vai dar pra fazer tudo de uma vez olha eu vou sair aqui do mato do esgoto vou falar de um outro assunto que é muito recorrente lixo meu povo um lixo o descaso de moradores lá no parque Atenas que tão fazendo de uma área verde um verdadeiro depósito de lixo você também vai conferir no nosso quadro você faz a notícia igreja de São Francisco de Assis coisa mais linda aqui no parque Atenas e ela fica a igreja localizada do lado de uma área verde aliás o parque Atenas é o bairro com maior concentração de áreas verdes aqui de São Luís mas olha só o que acontece os moradores não estão cuidando desse bem precioso além de desrespeitarem esse terreno da igreja desrespeitarem a natureza a área verde olha só o que eles estão fazendo aqui depósito de lixo todos os dias é isso aqui a gente encontra um monte de lixo na porta da igreja isso aqui não vem de outro lugar não são os próprios moradores aqui da área que fazem desse lugar aqui em frente à igreja uma área verde um depósito de lixo lamentável as pessoas não colocam lixo na sua porta para que os agentes de limpeza possam vir recolher elas colocam na frente da igreja aí é difícil né aí é difícil porque não há defesa aqui desse jeito numa situação como essa lixo não tem pé lixo não caminha lixo não tem vida né tem precisa de alguém para pegar o lixo daqui e levar para ali uma informação importante que a gente já foi atrás tá coleta de lixo na região é regular ou seja é mantida está acontecendo de forma regular então não tenha desculpa de não estar acontecendo a coleta então qual que é o problema gente educação hum vamos lá o que que tá faltando pra eu não pegar esse lixo e ficar empurrando com meu pé até chegar lá na igreja o que que tá acontecendo pra esse lixo tá dessa forma aí não dá também gente a gente vai reclamar das coisas se a gente não faz a nossa parte você quer ver uma coisa ah é um papelzinho de bombom deixa eu jogar aqui né papelzinho de bombom não rapaz é lixo é lixo do mesmo jeito não tem história de um papelzinho de bombom e um saco de lixo do jeito que eu pego um papelzinho de bombom e jogo ali de qualquer jeito eu vou pegar um saco vou tirar da minha porta e vou colocar em qualquer lugar porque eu quero me livrar é o mesmo sentimento mas não pode ser assim né não pode ser assim porque a gente vive numa coletividade não dá pra eu pensar em me livrar de um problema e jogar pra porta do outro daí a gente não vai poder né chamar atenção quando de fato tiver que chamar ao poder público porque se eu não faço a minha parte que conversa é essa não tô fazendo a minha parte porque que eu vou querer chamar a atenção de alguém se nem o meu dever de casa eu tô fazendo aí não dá ei lixo tem que ter o seu local tá agoniado porque o carro do lixo já passou a coleta já passou e você perdeu ali o tempo de botar o lixo na rua ó meu povo vai atrás de um local que tenha um container ali pra colocar o lixo ou espera e se organiza pra no dia seguinte colocar o lixo no horário correto mas não dá pra se livrar do lixo colocando dando né mandando pro outro uma responsabilidade que não é do outro é sua tá então fica aqui esse alerta e aí mais uma vez reforçando que a coleta de lixo lá no parque atenas tá tranquila tá normal tá normalizada não tem problema com relação a isso o que precisa é um monitoramento por parte dos moradores os vizinhos estarem de olho pra que esse local verde ele permaneça verde não depredado não sujo não de qualquer jeito né 12 horas 13 13 horas e 25 minutinhos 13 horas e 25 minutos e aí o que você tá fazendo em tempos de isolamento social hein como é que você tá se virando com a criançada que não para né eu sei disso pois é e principalmente elas que tiveram as rotinas completamente alteradas pra poder tentar manter aí a garotada ativa dentro de casa e claro com um mínimo de criatividade tem gente que tá se desdobrando viu e no quadro de hoje do nosso hora de do isolamento o ator consultor André Filho ele mostra pra gente o que ele tá fazendo como é que ele tá lidando com o isolamento e ajudando a sobrinha a poder se divertir você confere agora Então sobre dicas no isolamento social eu moro sozinho mas desde o início da experiência do isolamento social a minha mãe e a Lorena que é minha sobrinha e minha filhada vieram pra cá a Adriana que é minha irmã que é a mãe da Lorena ficou em casa e tá nos auxiliando com supermercado e essas coisas mais desses corres de rua a gente estabeleceu uma dinâmica muito bacana dentro de casa que tem muito a ver com cuidar cuidar das coisas cuidar da casa cuidar da gente então sempre que amanhece a gente tem essa dinâmica de cuidar do café da manhã então a gente se reúne pra tomar café junto conversa prepara o alimento o café juntos e depois a gente tem uma relação com o sol com os animais a gente tem cachorro em casa então é a hora de colocar roupa de cama as roupas pessoais pra pegar sol é a hora que a gente pega sol também a gente faz alongamento a gente bota música pra dançar a gente dança cacoriá a gente dança coco a gente dança bumba meu boi isso tem sido muito importante porque tem ajudado no sono também tem feito com que a gente consiga dormir melhor é uma experiência do cuidar cuidar da gente cuidar das pessoas cuidar da casa cuidar da comida cantar dançar pintar desenhar e contar histórias fiquem todos bem um abraço um beijo no coração de todo mundo e fiquem em casa e cuide das suas plantas isso e cuide das suas plantas muito muito bem Lorena adorei criança é muito verdadeira né aproveitou ali o momento pra fazer caras bocas e ela é muito expressiva deve ser resultado de contação de história né tenho quase certeza aqui muito bacana olha aí as atividades você pode desenvolver com a criançada né outro dia eu marquei uma aula de zumba botei todo mundo pra pular lá em casa mas fiz isso a noite que era pra depois de pular todo mundo tomar banho e poder dormir né ficou assim mais ou menos no empate né demorou um pouquinho mas eu ainda chego lá 13 horas e 26 minutinhos vamos pro talão rapidinho bora colocar o pessoal na tela olá boa tarde coração de bola eu sou a Mel do Nova Terra manda beijo pra minha filha agora Mel beijo lindos botando a criançada aí pra se ajutar também né Oi Kate eu sou Benilde de Catum manda beijo aí pros meus netos Israel e Clara agora Israel e Clara um beijo pra vocês obrigada pelo carinho tá mostrei essa foto da minha princesa com o tio estamos aqui cadê Rita olha aí o tio e olha aí a princesa beijo gente obrigada manda um alô pra Maria Isabela aqui de Chapadinha agora olha os olhos gente toda trabalhada no azul amei um beijo princesa manda beijo pra mim pra Sara pro meu sobrinho Nicolás Sarinha Nicolás beijo pra vocês amores oi 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 bom dia por favor mostra a minha foto sou Bianca do Jardim São Cristóvão cadê Bianca é Bianca linda toda trabalhada no fitness coração de bola pra tu Kate mostra a foto da minha mãe e da minha tia Natália Jaqueline aqui no Maracanã assistindo você todo dia Natália Jaqueline beijo pra vocês meninas obrigada tá manda beijo pra mim eu sou Isabela e moro em São Luís claro Isa ixi Isa toda trabalhada na mãozinha né Isa beijo linda também registrar aqui a turma que tá no Insta Kate gostou muito de você Veríssimo Férez olha obrigada Veríssimo Tereza Ribeiro querida um beijo pra você Tereza Moreira obrigada pelo carinho tá Tereza tem também a Yolanda Castro Kate manda um beijo aqui deixa eu ver aqui pro meu sobrinho Otávio em Paulino Neves interior do Maranhão já mandei tá vou pro intervalo rapidinho na volta a gente volta então trazendo mais informações tem até dicas pra vocês é um minutinho tá prometo quanto isso você já sabe um olho lá e outro cá em mina não Leandro vambora, 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 vambora terminou 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 ainda não viu tocando campainha Leandro tocando e é claro que a gente trazendo pra você sempre sempre informações e por falar nisso tem uma dica importante aqui pra gente encerrar o programa falando em cultura né cultura é sempre muito bom uma ótima notícia a companhia deixa de bobagem comemora 20 aninhos gente vai dar início a uma série de lives com elenco da renomada Uma Linda Quase Mulher a partir de hoje viu você vai matar a saudade e se divertir com as histórias de bastidores do elenco quem não lembra dessa turma né o bate-papo desta quarta-feira será a partir das 20 horas com participação do ator bailarino e coreógrafo Mário Cardona tá bom tá aí Cardona Júnior né e também do jornalista e ator Denilton Neves que assina este Hora D muito bem tá aí tá acompanhando o recadinho na tela tem um recadinho né bota aí rapidinho o recadinho Oi gente aqui é o Mário Cardona Júnior e eu quero convidar vocês pra uma live maravilhosa nesta quarta-feira às 20 horas com a Cia Deixa de Bobagem eu vou estar num bate-papo com Denilton Neves e a gente tem muita história curiosa muita história engraçada muita história emocionante contando como tudo começou 20 anos atrás você não vai se arrepender vem nos assistir que legal né vale muito a pena 20 horas tá e olha eu não posso terminar o programa de hoje sem mandar um beijo muito agradecido ao Guilherme Riguete meu lindão ei ele é o mago das tesouras olha aí Cristiane Moraes né mudando o visu ai eu claro logicamente ali também né olha muito bacana uma campanha nova aí da da difusora e claro que este este hair né assim que fala Denilton Hair assinado pelo Guilherme Riguete um beijo pra você muito obrigada viu Guilherme pela gentileza de sempre socorrer a gente por aqui tá 91968622 91968622 Claudivania Barros meu amor um beijo pra você mandou uma imagem aqui não consigo colocar logo te dizendo Janileide Janileide Carvalho também mandou mas eu só tô aqui mandando beijo hoje tá porque a gente não consegue Neuze querida Neuze Silva beijo pra você também muito obrigada tá lá enxapadinha Lala querida um beijo pra você obrigada também pelo carinho de todos os dias registrar também aqui a participação do José Davi Nadine Nadine querida um beijo Márcia Kelly tem também olha mostra a minha foto tia não consigo juro mas é a Isabela e a Marina beijo pra vocês meninas amanhã eu coloco tá Pereira um beijo pra você também mandar um beijo pra Passa do Lumiar São José de Imbamar Raposa um beijo pra todo mundo que tá assistindo aqui ao programa também a Vanéia Santos Ivonete Silva Joelita Azevedo Natália Jesus Nath meu amor coração de bola tá queria falar o nome de todo mundo mas infelizmente eu não consigo em razão do nosso tempo tenho que ir embora Zilda um beijo pra você Zilda Ribeiro tô indo embora logo mais tem o Jornal da Difusora com todas as informações do dia e eu como sempre hoje é quarta-feira sempre te digo tão vencendo e a gente vai continuar vencendo viu te cuida e se você puder por favor fique em casa tá bom beijo Maranhão tchau até amanhã uuuh uuuh